Oi gente, mais uma resenha que vocês pediram no ar. Hoje vou falar dessa base aqui, a Trumat Lamy Cushion, que é essa almofadinha que tem dentro da base. Essa base ela fez muito sucesso na Ásia, já tem algum tempo que foi lançada lá, bastante tempo eu acho, e eu nunca tinha testado nada parecido. E esse cushion que eles falam, o que que é? Na verdade é uma base líquida, imagine uma base bem líquida, bem fluida, que em vez de ela ficar num potinho e você usar com pincel, ela vem dentro desse estojinho, então ela dentro da esponjinha, tem uma esponjinha bem porosa, bem com os buraquinhos bem abertos, e a base líquida fica aqui dentro dessa esponjinha. E aí você aplica com outra esponjinha, então são duas esponjinhas pra aplicar essa base. Essa base, eu já tinha visto o lançamento dela nos anúncios gringos, e quando eu fui pros Estados Unidos agora, eu acabei comprando. Não foi fácil de achar porque eu já tinha passado por umas 3, 4 farmácias e eu não tinha encontrado essa daqui, e eu acabei encontrando em Las Vegas, numa CVS de Las Vegas, eu paguei acho que 16 ou 17 dólares. Aqui na descrição do vídeo vai ter o post que eu vou explicar mais detalhes e vai ter mais fotos. Enfim, eu vi essa base e fiquei doida e falei, nós precisamos comprar. A minha cor é a número 2, é a Classic Ivory, acho que são 13 cores, tem uma um pouco mais clara, mas na verdade acho que ela é mais amarela, não sei, ou mais rosa, e até pra pele negra. Essa aqui é perfeita pra minha pele, fica igualzinho ao tom da minha pele. Bom, por que eu comprei essa base? Primeiro motivo por ela ser cushion, eu queria testar, ver como é que funcionava isso, segundo motivo porque é lume, ou seja, é uma base luminosa, e eu amo base luminosa, vocês estão cansadas de saber disso, então pra mim base matte não rola. Eu gosto de base que dá um brilho na pele, porque depois dos 30, 35, que eu já, né? Mas enfim, a gente começa a ter umas pequenas linhas, começa a marcar o rosto, e qualquer base matte vai piorar isso daí. Então se você não gosta de pele marcada, mesmo que você tenha pele oleosa, eu tenho pele oleosa, mas eu prefiro sempre bases mais líquidas, mais hidratantes do que base matificada. Então o fato dela ser uma base luminosa foi o que me atraiu pra comprar. Bom, eu comprei a base lá em Las Vegas e comecei a testar lá. Las Vegas é um clima muito seco, a pele da gente fica assim, esturricada, desidratada, parece que sugam a água que você tem no teu corpo inteiro. Então lá eu já comprei, já comecei a usar, eu achei super legal, falei, meu, mas no Brasil não vai dar certo. Porque a minha pele é oleosa, porque aqui o clima é úmido, é quente, enfim, né? Eu tinha minhas dúvidas, mas ela acabou que deu certo e eu gostei muito dessa base. Então eu cheguei e falei pra Luflur, eu falei, Luflur, compra essa base, porque ela dá um brilho, ela dá uma cara de saúde na pele. Não sei se na câmera dá pra ver isso daqui, mas em fotografia ela reflete a luz assim e fica muito bonito. A luz que ela reflete não é de brilho, então não é uma base com partículas brilhantes. Se eu pegar ela e mostrar, na foto dá pra ver bem, ela é uma base bem cremosa, então ela vai, a luminosidade que ela dá é uma luminosidade de, sabe, pele boa, pele saudável, hidratada. Eu falo que, o que me lembra muito o efeito dela, pensa numa base líquida misturada com um hidratante bem fluido, aí você mistura e aplica na pele. O efeito é muito parecido com isso. Então pra quem gosta de pele mais sequinha, esquece que é o oposto, essa base não é nada sequinha, ela seca na pele, mas ela não dá esse efeito seco. Quando eu passo a mão aqui, ó, eu não passei pó, nada por cima e eu sinto que a pele tá, não tá melada, não tá grudenta, mas ela tá hidratada, sabe? Não é aquela pele fosca que quando a gente passa a gente vê aquela textura fosca, não. A pele hidratada é a pele que passou hidratante. A cobertura dela é de leve a média e ela é, como que fala isso? Bom, é uma base que você vai construindo a cobertura do jeito que você quiser. Se você aplicar uma camada leve, ela vai ficar bem levezinha, vai cobrir só, dá uma uniformizada na pele, né? Se você aplicar mais camadas, ela vai ficando mais pesada e vai cobrindo mais manchas. Ela não chega a ter uma alta cobertura, porque como eu disse, ela é bem fluida. Então, ela é uma base de leve a média cobertura, tá? Então, se você aplicar mais... E se aplicar muito, acho que acaba ficando pesado, não fica legal. Então, uma, duas camadas é o suficiente pra você ter uma pele bonita. O que mais que eu posso falar dela? Bom, a durabilidade dela na pele é bastante, desde que você não tenha uma pele muito oleosa ou nem seja muito calor. Lá ela durava o dia inteiro, aqui ela dura, sei lá, umas 6, 7 horas. Ela dura bem, mas eu, sabe, eu percebo que ela fica mais oleosa antes do tempo, antes que outras bases que eu tenho. Mas, por exemplo, é uma base que à noite você vai usar, principalmente no frio, ela vai ficar muito bonita, porque ela dá essa hidratada na pele. Pra aplicar essa base é bem simples, você pode usar a esponjinha que vem junto, ou uma Beauty Blender, ou até um pincel. A aluna me perguntou, ela falou assim, que dá pra usar com pincel? Eu testei e dá. Então, eu dou uma chuchada aqui no pincel e vou aplicando no rosto, mas eu acho que esse tipo de base é legal com esponjinha. Aliás, eu tô num vício de esponjinha que eu tô usando a minha Beauty Blender todo santo dia e nem tô mais usando o pincel, depois eu conto isso e mostro pra vocês. Mas essa esponjinha não é... é uma esponjinha, tipo, que vem junto, é prática e tal, mas ela dá um acabamento legal. Por quê? Porque você vai apertar na esponjinha e vai pressionar no rosto. Você vai dando essas pressionadas e ela vai cobrindo a pele. É uma base muito prática, principalmente pra quem quer levar na bolsa, pra quem quer viajar, porque você tem no potinho, você tem tudo, você não precisa de pincel, não precisa de outra esponjinha, então tá tudo aqui dentro pra retocar ela é legal. Como ela constrói camadas, você pode retocar depois. E essa esponjinha é legal a gente lavar ela, né? Eu sempre lavo a esponjinha, toda vez que eu uso a base eu lavo a esponjinha, mas, por exemplo, se eu for usar a base de manhã e quiser levar na bolsa pra retocar à tarde, à noite e tal, eu não lavo a esponjinha. Então eu uso num dia, duas vezes, sei lá. E ok, é claro que se eu for retocar, eu tenho que dar uma limpada na pele e tal, antes pra não levar sujeira, né? Mas aí eu retoquei, a segunda etapa vai do retoque, a esponjinha tá suja, chega à noite, eu lavo a esponjinha, então eu sei que tem gente que usa milhões de vezes sem lavar, mas eu prefiro lavar e dá pra lavar tranquilamente. Eu já lavei ela várias vezes e não teve problema nenhum. E o único ponto negativo dessa base, tirando que se você tem pele oleosa, o negativo é que ela vai, não vai me deixar sua pele mate, mas esquece isso, porque ela não é feita pra isso. O único ponto negativo dela é que eu achei que ela não rende muito. Então é uma base que eu usei no máximo as 20 vezes e ela já está no final. Porque vem pouco produto, quer ver? Vem 14,6 gramas. Eu não sei quanto que é isso, não sei quanto que tem uma base minha comum. Mas, gente, uma base de tubinho eu uso meses, sei lá, ano a base. Se eu usar todo dia, sei lá, uns 6 meses. E essa daqui, sei lá, em um mês ia acabar. Não sei se foi só comigo, não sei se alguém já usou essa base pra me contar o que que achou se aconteceu isso também. Mas pra mim eu achei que o rendimento dela é bem baixo. E, sei lá, isso acaba deixando a base mais cara, né? Porque, ok, 17, 20 dólares, mas, né, se você vai usar muito, então não sei. Se você usou, se conhece alguém que usou e reclamou disso, me conta. Essa base aqui não tem no Brasil, provavelmente não vai ter no Brasil nunca, porque a L'Oreal maquiagem eu acho que não está trazendo mais maquiagens pro Brasil. Eles trazem outros produtos, mas a linha de maquiagem eu acho que não tem mais. Então essa base eu acho que não vem pra cá nunca. O Boticário tem uma base parecida. Eu nunca testei a base do Boticário, porque a Boticário não me manda produto, então eu não sei se é legal ou não. Mas eu vi a Sabrina do Coisa de Diva comentando que é uma base que rende muito e o efeito dela é mate, então é bem diferente dessa daqui. Porque ela falou que um pouquinho ele já cobre a pele inteira. Lá no canal delas vocês vão ver o vídeo. Então, sei lá, acho que acaba rendendo mais. Essa aqui é o contrário. Eu achei que ela rende pouco e a cobertura dela é luminosa. Eu amo a cobertura dela, acho que deixa a pele saudável, então esse foi o ponto que eu mais gostei. A pele fica luminosa, fica bonita. Eu vou postar uma foto da pele em detalhe pra vocês verem como é que fica. E é isso daí. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa base, sobre algum produto, se vocês quiserem ver outra resenha de produto aqui, se vocês estão gostando de resenhas em vídeo ou preferem as resenhas que eu faço lá no blog, mas enfim, essa aqui ainda tem um complemento lá no blog, tudo que eu posto aqui no blog tem alguma coisa também. Então, deixa nos comentários. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. E o outro, eu preciso da ajuda de vocês pra divulgar meu canal, porque o blog vai fazer sete anos. E por aqui no YouTube, muita gente acha que eu estou começando agora. Por quê? Na verdade, eu estou começando agora um trabalho de vídeo. Então, a gente está postando vídeo toda semana, só que eu quero fazer duas vezes por semana, quem sabe três, quatro, cinco, seis, sete, sei lá, né, o que que espera da gente um dia. Só que eu preciso que vocês me ajudem a divulgar o canal, pro canal conhecer e eu conseguir fazer mais e mais vídeos e melhorar sempre. Elogios, críticas e sugestões sempre aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários e sempre que possível respondo todo mundo. Então é isso. Beijinho e até a próxima.